Música Olá, programa Aplauso, hoje estamos falando em Membuí, no segundo andar do prédio da reitoria e aonde está o painel, né, criado pelo pintor Santamarense Eduardo Trevisan sobre a lenda da Emembuí, o conto da Emembuí, né, vamos esclarecer exatamente isso porque elas vão falar sobre o Cezim Brajax e essa lenda da Emembuí e para falar sobre esse assunto, trouxemos um experto no assunto, um pesquisador de muito tempo, né não só da lenda, mas também da própria obra do Cezim Brajax, o professor Orlando Fonseca nosso amigo, nosso colaborador do programa, está aqui conosco para falar sobre isso, né, esclarecer sobre isso Orlando, a gente pode dizer então que o Cezim Brajax é o responsável pela criação desta, vamos dizer, entre aspas, lenda da Emembuí? Talvez ele não seja o responsável pela criação da lenda, porque essa ideia do mito lendário é posterior inclusive a morte do João Cezim Brajax o João Cezim Brajax escreveu um conto que foi publicado num livro, num outro livro do Cezim Brajax que é Assuntos do Rio Grande, eu digo outro porque o primeiro livro de um santamariense o que torna Cezim Brajax o primeiro escritor santamariense é Ensaio sobre os Costumes do Rio Grande do Sul, que é de 1883 até hoje não existe um registro de outro santamariense que tenha escrito, né, portanto ele é o primeiro escritor santamariense e em 1912 ele publicou esse outro livro que ele publicou 14 livros ao longo da sua vida, Assuntos do Rio Grande em que aparece o conto, e está com esse nome lá, Conto Indígena de Emembuí nós fomos pesquisar, então, o meu interesse surgiu porque eu estava produzindo um texto para um musical o Chico Sousa, que é um pesquisador autodidata, ele veio em meu socorro dizendo olha, não se trata de lenda, se trata de um conto o João Cezim Brajax escreveu esse conto e a referência mais antiga que se tem de que é um conto é do Getúlio Schilling, que é um outro escritor santamariense que deixou algumas publicações inclusive essa biografia única que existe do Cezim Brajax que diz, literalmente lá, que não se tratava de uma lenda, mas de um conto e atribuía esse fato de transformar esse texto em lenda a um outro, que não é santamariense, mas que tem uma importância muito grande para a cidade, que é o João Belém o João Belém é que teria dado essa conotação de lenda mas é interessante a gente retroceder um pouco o João Cezim Brajax, ele era conhecedor do idioma Guarani ele produziu um dicionário, inclusive, de Guarani fazia um trânsito para conhecer o idioma dos caigangues e Guarani junto ao governo do estado, nas demandas dos indígenas e ele, acredito que ele tenha inventado essa história porque no assunto do Rio Grande está escrito que é conto não está escrito que é lenda e é possível a gente dizer que ele sabia o que era lenda e sabia o que era conto porque nesse mesmo livro Assuntos do Rio Grande aparece a lenda do negrinho do pastoreio um dos primeiros registros escritos do negrinho do pastoreio que a rigor é a única lenda do Rio Grande do Sul e o João Simões Lopes Neto é o outro autor do Rio Grande do Sul que recolheu da oralidade e escreveu só que o Cezim Brajax era meio tosco, digamos assim do ponto de vista literário o texto dele não é tão bonito quanto o do Simões Lopes Neto então, no conto de Emembuí, ele apresenta toda essa narrativa do encontro da Emembuí com o Rodrigo, que era um bandeirante que estava voltando da colônia do Sacramento para São Paulo e ao passar nessa região aqui, enfim, aconteceu todas as cenas que estão belíssimamente apresentadas aí pelo Eduardo Trevisan mas historicamente isso não é possível tem várias incongruências históricas nessa narrativa do Cezim Brajax embora seja bonita tem uma beleza dramática e original em relação a essa terra e Bitori Retan, terra da alegria em que Emembuí estaria e que teria se oferecido em sacrifício pelo bandeirante ele faleceu, o Cezim Brajax faleceu em 1922 no Rio de Janeiro completo ostracismo porque a família dele, os três filhos e a esposa haviam morrido antes dele e ele foi inclusive para o Rio de Janeiro para cuidar dos filhos que morreram de tuberculose lá e ele ficou desconhecido o texto dele, esse texto do livro também desapareceu perdeu importância e em 1933 o João Belém publicou um livro que é fundamental da história de Santa Maria que é a história do município de Santa Maria e o primeiro capítulo desse livro é Santa Maria Lendária e o João Belém que era um excelente escritor um teatrólogo, um poeta, um sonetista ele foi membro da Academia Rio Grandense de Letras embora o João Cezim Brajax seja fundador da Academia Rio Grandense de Letras patrono da cadeira 19 eles foram contemporâneos lá mas o João Belém não faz referência a Cezim Brajax ele simplesmente dá como lenda e passa como lenda João Belém morreu em 1935 portanto não houve tempo de polemizar se era lenda ou se não era e Membuí só passa a existir na cultura de Santa Maria a partir dessa data a Rádio Membuí, Alimentos Membuí, Vila Membuí tudo, o Itaimbé é valorizado, Morotim todos esses nomes que tem a ver com o texto do Cezim Brajax passam a ter importância que não tinham antes então na verdade João Belém embora não tenha dado créditos ao Cezim Brajax mas ele fez um excelente serviço porque ele recuperou um texto que de outra forma estaria perdido mas eu desconfio e na pesquisa que nós fizemos portanto constituímos um grupo de pesquisa no curso de letras em que através de um método científico nós consolidamos o texto como sendo originário a única publicação que aparece o nome Membuí é do próprio Cezim Brajax que publicou porque ele era republicano no jornal A Federação um ano antes então em 1911 ele publicou no jornal esse mesmo conto que depois da mesma forma aparece no livro antes disso não tem a menor não existe a menor referência em todos os autores que recolheram textos do folclore gaúcho das narrativas gaúchas inclusive Roque Calage que é reconhecido nacionalmente como um escritor regionalista ele tem um livro em que ele recolhe narrativas do Rio Grande do Sul várias narrativas que são algumas tidas como lendárias outras narrativas folclóricas e não tem nenhuma nem parecida com esse drama de Membuí então não há dúvida nenhuma de que o Cezim Brajax criou inclusive o nome Membuí Membuí quer dizer filha da água ora um índio que sempre para os índios que sempre o parto é dentro da água não iam se lembrar de dar um nome para um filho é filho da água porque eles sempre nasciam na água mesmo então eu acredito que o Cezim Brajax a semelhança do José de Alencar que criou a lenda do Ceará porque Irassema é criado também a palavra Irassema não é indígena na verdade é um anagrama de América mudando as letras Irassema da América tem um drama parecido com esse drama vivido por Membuí e é uma invenção dele e eu acredito que o Cezim Brajax não tenho documentos para dizer isso mas acredito que o Cezim Brajax também inventou em Membuí e tudo mais que cerca o Morotim e Bitori Retan e essa luta atua agora também para resgatar a memória do Cezim Brajax ao homem de Cezim Brajax é lembrar de acultuar de Santa Maria é, eu acho que assim talvez no meio tradicionalista ele é acultuado hoje pelo fato que a gente tem feito um esforço para que quando falarem em lenda de Santa Maria lembre, é uma lenda mas foi criada ela passou a ser considerada lenda depois de um conto de João Cezim Brajax um santamariense que é o primeiro escritor dessa cidade que é um fundador da Academia Rio Grandense de Letras e que é o patrono do movimento tradicionalista gaúcho que ele seja uma figura realmente respeitada na cidade de qualquer forma podemos cultuar pessoas que não existiram mas em compensação cultuamos uma cultura riquíssima que graça aos Cezim Brajax Orlando, obrigado por ter vindo fazer um pequeno intervalo e vamos continuar falando sobre tradição gaúcha coisas farroupilhas no próximo espaço até daqui a pouco artes plásticas, literatura, música, teatro artistas, produtores culturais este é o universo do programa Aplauso Aplauso segunda, quarta e sexta às dez da noite é esse mês setembro então as comemorações farroupilhas que acontecem em todo o estado em grande parte do país também onde tem gaúcho e nós aqui na Universidade Federal Santa Maria temos o DTG Anuel Guarani que foi criado aqui por estudante da universidade para cultuar também as tradições e um dos componentes do DTG está aqui do meu lado Juliano Costa dos Santos Gaúcho do Júlio de Castilhos e já conhecido como declamador né Juliano? como é que surgiu esta vocação para declamador? começou quando era pequeno ainda em Júlio de Castilhos tinha minha professora de português no colégio inventou uma apresentação lá vamos decorar umas poesias vamos fazer uns versos e eu quis surpreender eu disse eu vou decorar um verso e vou recitar para ela aí mais um colega meu teve a mesma ideia chegamos nós dois todo mundo de roupa tradicional e nós dois piochados cada um recitou um verso e ali começou aquela brincadeira de recitar tinha festa de colégio apresentação artística nós éramos solicitados e viemos participar no primeiro concurso no Fegaz em Cachoeira do Sul que é um festival estadual Gaúfo Estudantil primeiro ano eu vim para assistir queria me adomar primeiro para saber como é que funcionava esse sistema de concurso segundo ano eu já vim competir aí aí já vieram os prêmios aí daí já começaram a vir algumas coisinhas vi um poema disse li o regulamento do Fegaz onde estava escrito poesia inédita concurso de poema inédito mas não deve ser difícil fazer um poema fiz um poema em casa mostrei para o meu pai que sempre gostou da cultura gaúcha tem livro de poesia de música e ele disse peraí vou te levar uma pessoa que pode te ajudar me levou para outra professora de literatura professora Terezinha Milites de Júlio de Castilhos e ela começou então a querer me dar uma lapidada arruma isso aqui é hora de recitar é assim e ali a gente vem constantemente você trabalhando para tentar melhorar a arte do verso me diga uma coisa e a tua profissão qual é a tua vocação tu é? eu sou zootecnista tudo a ver com a letra? tudo a ver sou formado aqui na UFSM atualmente faço doutorado em zootecnia e quando eu estava começando a zootecnia foi em 2005 que nós fundamos o DTG foi em novembro vamos ver uma prova agora do talento do Juliano vai declamar o que Juliano? eu vou declamar de um santamariense Antônio Augusto Ferreira meu pai e eu vamos então Juliano eu vou declamar Eu fui criado assim, gato selvagem, nos arredores da cidadezinha. Guri sempre fugido para os potreiros, onde pastavam vacas e cavalos, e eu por eles já senti estima e esse fascínio que até hoje sinto. Nenhum cuidado meselava a vida. Queria era viver a liberdade e aprendia a defender-me dos perigos por puro instinto. A importante pessoa dessa infância foi meu pai, mas meu pai era assim, a lei, o aço, o que não transigia em meus deveres. Só sabe Deus o que terá passado em sua vida pobre, o sofrimento como que o dotara de uma carapaça que o fazia parecer imune à fome e à sede, para que moldasse o corpo em argamassa. Hoje penso que a força da cobrança ensinou-me a esgrimir contra a parede. As suas bondades eram dissimuladas aos meus olhos, que só ouviam duro, teso e forte. Para mim, meu pai era um palanque assentado à frente do seu rancho, insensível ao frio ou ao cansaço, incapaz de desviar-se do seu norte. Nem nas amargas maldizia a vida. Nunca lhe ouvimos uma voz de queixa, pois não se permitia comisseração. Muito ao contrário, reagia duro. A vida é luta, vence o mais capaz. Quem mais soar sobre seu eito, o que mais cedo madrugar. Quando pequeno, muito vagamente lembra o seu colo, substituindo a mãe que já se fora. Mas essa imagem me é tão remota que raras vezes a reconstituo. O tempo que me vem mais à memória é um doguri que, mal a lei saía, largava tudo para voar na rua. Eu amava meu pai e não sabia, ou se sabia, tratava de ocultá-lo de mim mesmo. Manifestações de afetos familiares pareciam perturbar minha natureza. Eu era apenas um menino que se omitia em demonstrar ternura, temendo que algum gesto de carinho pudesse confundir-se com fraqueza. Havia vezes que eu odiava e o rejeitava ao me sentir sozinho, porque cobrava cada ato falho, porque ralhava contra qualquer falta que pudesse levar-me ao descaminho. As palavras de meu pai eram tais ordens que se devia cumprir de qualquer jeito. Dessas palavras, que dos gestos fortes, ficou-me para sempre esse preceito do amor ao trabalho e à família. Mas o trabalho, nesses longes tempos, era de sol a sol. Ráspera trilha, que se devia abrir com toda a força e renovado vigor, a cada dia, a vida inteira. Já a família se agrupava muito. Toda a pobreza era irmamente repartida e a dor e a enfermidade eram veladas em conjunto. A cada filho que se emancipava suando seu salário, o tratamento de meu pai ficava menos, talvez mais doce. Um pouco mais sereno, mas a cobrança seguia o necessário. Nunca ouvi chorar. Seus sentimentos eram tão cerrados que foi preciso me fizesse homem para desvendar o seu amor imenso. Essa descoberta veio aos poucos. A idade chegava para todos. A lei passou, então, a ser mais branda e o cuidado, talvez, menos intenso. Eu, que me fiz adulto antes do tempo, saí de casa como um filho saia. Sem saber o quanto a rua me ensinara, nem atinara a força da argamassa que herdara de meu pai. Nem eu mesmo sabia de que pedra eu era feito. Tinha meus sonhos e a insegurança daquele que começa. Quando achei a vida sobre os ombros e parti para o mundo a me provar. O medo de ser frouxo me assustava, mas eu sabia que atrás de cada esgrima havia uma parede que não me deixaria recuar. Hoje, a vida passou. Vou ser o abaixo. O corpo vai sofrendo os seus estragos, mas me alegra saber que o coração é pedra doce. Fácil de amoldar, mas que sofre sozinho nos seus medos e jamais reparte os seus fracassos, pois não lhe permitiram nunca o direito de chorar. É nessas horas que meu velho volta e me levanta na palavra. Assim é a vida, só vence quem lutar. Aperta o coração, afirma o braço, ergue a cabeça e segue em frente. Lá é teu lugar. Lá é teu lugar. Tá aí então, o Juliano provou então porque já tem alguns primos na estante dele, né? Essa barista e clamação do Tocay Ferreira. E vão continuar também no clima aqui de como horário na Semana Farroupilha, fazendo cultura e também lazer, né? Cultura de lazer que é muito boa. Pelo menos que você fala em música. Para falar em música, nós estamos aqui conosco, mais um componente do ITG, não é o Guarani? Não é, com o Rafael Silva, que está aqui conosco. Rafael, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite. Boa tarde. Isso aí, essa vocação de cantor vem de tempo? Ela começou, como é que eu posso dizer, em outros veios da arte, em outros estilos, mas desde que eu ingressei, em 2009, no ITG, no Aguarani, que eu descobri que poderia utilizar também esse potencial, esse gosto, pela música, pelas melodias, com a música nativista, com a música, enfim, que ela é característica do nosso povo gaúcho. E foi ali que eu me encontrei realmente no estilo que hoje me brilha na retina, participo de alguns concursos e também para lazer, cantar é muito bom. E de profissão, o que você escolheu para ser? Escolhi ser químico, professor de química, sou formado em licenciatura em química aqui na UFSM. Nesse momento, atualmente, estou fazendo o meu mestrado em química orgânica, pretendo terminar ainda esse ano. Beleza. E dá para fazer os compostos químicos em canção também ou não? Olha, é meio difícil, é complicado, mas... Porque tu compõe também, né? Tu faz música. Sim, eu recentemente fiz uma música em homenagem às prendas do Estado na gestão 2012-2013, que estavam saindo, né? E também para receber as nossas colegas da gestão deste ano. Então, aí eu compus uma música no início do ano. Derreteu algum coração com essa música? Olha, a princípio sim, né? A princípio sim, né? Então, rendeu um namoro, né? É, que bom, viu? É, o cantor sempre leva a vantagem, né? Vamos ver essa voz poderosa agora, então, aqui do Rafael Silva no Marcançal. Vamos lá, então, ouvir o Rafael Silva. Digo de Teixeira, Luz Marimco, quando o verso vem para as casas. A cama do Tarumã ganhou sombra mais copada. Pela várzea espichada, com o sol da tarde caindo. E o panuelo maragato se abriu no horizonte, trazendo um novo reponte para um fim de tarde bem lindo. Daí um verso de campo se chegou da camperiada. No lombo de uma gateada, frente aberta de respeito, Desencilhou na ramada, já cansado das lonjuras. Mas estampando a figura campeira, bem do seu jeito. Se vão matar e pôr a folha, jujado de maçanilha. E um ventito na coxilha trouxe coplas entre as asas. Pra querem ser a galponeira, onde o verso é mais caseiro. Templado à luz de canjeiro, e um quarto gordo nas brasas. A mansidão da campanha traçal da defeito açoite, Com olhos negros de noite, que ela mesma querenciou. E o verso que tinha sonhos pra onda na madrugada, Deixou a cancela encostada e a tropa se desgarrou. E o verso sonhou ser várzea com sombra de tarumã. Ser um galo pras manhãs, um gateado pra encilha. Sonhou com os olhos da prenda, vestidos de primavera. Adormecidos na espera, no sol pontear da coxilha. Ficaram o arreio suado e o silêncio de esporas. E um cerne com cor de aurora, queimando em fogo de chão. Uma cunha e uma bomba recostada na cambona. E uma saudade redomona pelos cantos do galpão. Então foi o vozeirão do Rafael Silva aqui, ilustrando o programa de hoje. E nós aproveitando, entrando nessa carona e comemoração da Semana Varropilha, que vocês também devem comemorar também a semana. O pessoal aqui que honra as tradições, que honra a história desse povo. Tem uma história bonita, nós temos uma história que moldou o nosso caráter, a nossa cultura e que nos faz um povo um pouquinho diferente. Exatamente por esse bairrismo positivo que nós temos no Rio Grande do Sul, de levar a nossa cultura, a nossa tradição e ao mesmo tempo usar isso para o desenvolvimento desse Estado. Tem que se cultuar, tem que se festejar, ok? O programa próxima semana fica por aqui. Voltamos na próxima. Obrigado. Até lá. Obrigado. 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 Obrigado.